Jaime Faria, novamente apurado para as meias finais do campeonato nacional. Parabéns Jaime, hoje não era um encontro nada fácil contra o Rodrigo Fernandes, campeão nacional de sub-18, ainda assim vitória em dois sets, o que é que achas que te permitiu em Porsche? Acho que fui persistente, desde o início ao fim, estava a tentar encontrar soluções. Eu senti que ele estava a jogar bem, mas mesmo assim falhou um bocado, sobretudo no segundo set. Mas pronto, eu comecei a servir mal e depois, já à medida que o jogo foi decorrendo, comecei a servir melhor e até resolvi ali algumas situações apetadas com o serviço e isso também me deu, me deixou mais confortável para o resto do jogo e acho que isso foi um bocadinho o desbloquear daquele início de jogo, um bocado mais, também entre nervoso, é claro, mas um bocadinho mais, estava bloqueado e estava ali a fazer muito erro, porque não estava a conseguir ganhar pontos fáceis, normalmente consegui ganhar com o serviço. Sim, Alberto, tu sabes pela primeira seta 5-4 e se não me engano tens um 0-40 e é precisamente nesse jogo que tens uns quantos vamos, bem audíveis, foi essa a tentativa também de tentar desagarrar-te e ganhar pontos fáceis? Sim, tinha que puxar para mim porque esses pontos são importantíssimos, ainda para mais quando consegues ir buscar um 0-40 com um inero na direita, mais dois ases e tens que puxar para ti e também dar mérito a ti próprio e acho que, pronto, esses berros, esses vamos, ajuda-me a desbloquear um bocadinho, tranquilizar um bocado mais e focar-me depois também. E achas que entraste no nervoso porquê, o facto de sentires que tinhas a responsabilidade de ganhar e eles estar a jogar bem ao mesmo tempo, foi isso tudo junto? Sim, eu acho que essas coisas nunca devem ser tabu, eu tenho responsabilidade, não sei, não tenho responsabilidade porque eu também jogo bem ténis, mas tinha um bocadinho a pressão desse lado de querer assumir contra um minuto mais jovem, queria ganhar eu o jogo, bem ganho e acabei por conseguir encontrar soluções, mas estava, portanto, estou nervoso, mesmo por isso, porque é um adversário que eu quero ganhar e passar uma mensagem, já ontem já tinha perdido com ele a pares, portanto, queria hoje. E além do serviço, houve mais alguma coisa que tinhas encontrado pelo caminho que te permitiu dar a volta, porque ele é um jogador que tira muito tempo, parece que tenta se apanhar a bola muito cedo, o que é que fizeste além de servir melhor para ir dando a volta ao encontro? Eu acho que, por vezes também não stressar muito e ir jogar mais o ponto, às vezes ficava ali umas bolas meio mortas e eu queria ir logo para a frente e levava um passe, ou falhava a ver o vôlei depois, portanto, um bocadinho mais calma nessas bolas, também me deu mais confiança para, na medida que fui jogando, fazer melhor estas bolas e, e pronto. Agora tens o João António ou o João de Inís Silva pela frente, já te vingaste, se for o João de Inís Silva, já tiveste aqui uma vingança do par de ontem, podes ter a segunda, se ele ganhar, claro. Mas o que é que esperas de um ou de outro? Um é um, colega teu de cara, tem. O que é que eu espero de um ou do outro? Sim, tendo em conta, não se sabe ainda quem venceu, penso que eu, já sabe? Não, não se sabe ainda, pelo menos. Nem sei como é que está. Nem eu, mas, portanto, tendo em conta que pode ganhar um ou outro, o que é que esperas de um ou de outro? Sim, o João eu conheço bem porque eu treino aí no cara e eu treino muitas vezes que não. Acho que o João é um jogador perigoso, está cada vez mais sólido no seu jogo, tem uma esquerda boa, a bola aqui não salta muito, está a servir melhor. A direita também acho que está mais sólida, mesmo assim ainda vai melhorar bastante. E o João António, sinceramente, acho que nunca joguei contra ele, mas já o conheço de algum tempo. É um jogador intenso, sem ter melhores caras de direita. Mas são dois jogos interessantes, seja quem for, estou focado em mim e nas coisas que eu tenho de melhorar, que são muitas. coisas. Tu ficaste impossibilitado ontem de defender o título de pares, foi algo que te chateou ontem, vocês dois pareciam, tu e o Falcão, pareciam que queriam mesmo ganhar aquilo, estavam os dois tensos e chateados, gostou-te de não poderes revalidar o título? O tenso e chateado não é só pelo não revalidar o título, é também estar a perder um jogo e lá está, estavas a falar daquela obrigação, mas eles também jogam e nós não conseguimos encontrar soluções para ganhar, falhámos um bocado mais, mas pronto, acho que não revalidar o título é uma coisa que me deixou chateado, mas também não era o meu principal objetivo a partir da vez nacional. Obrigado, Jaime. Obrigado.